Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô triste hoje na verdade Eu tô triste porque vocês sabem que o nosso canal Tá passando por alguns problemas aqui no Youtube, né? É... Tão desmonetizando os vídeos E eu não sei o porquê É... O vídeo da Supercola Tá desmonetizado também, como eu já postei pra vocês O vídeo do alisamento com o pimentão Também foi desmonetizado E assim, eu não sei o porquê Fubá do céu! Então eu mandei um e-mail Pro Youtube, perguntando Pra eles qual que é o motivo O que que tá acontecendo e o Youtube ainda não respondeu Eu preciso que o Youtube responda pra mim Pra eu saber o que que tá acontecendo Qual que é o motivo desses vídeos que estão sendo desmonetizados Onde que eu tô errando, de repente Nas diretrizes do Youtube, porque é muita coisa pra ler Lá também, né? Não custa eles responder Mas até agora não responderam Fubá! Então eu vim Fazer esse vídeo pra vocês aqui, que eu não costumo fazer Vídeo no sábado, mas eu vim posicionar vocês Pra vocês ficarem a par E tem vários de vocês perguntando, Fubá, como que eu faço Pra te ajudar? Gente, a melhor A melhor maneira de ajudar, nesse caso É se inscrevendo E se você já tá inscrito Você tem que trazer mais um inscrito, Fubá Faz isso pra mim Encontra alguém que não tá inscrito no canal ainda Vai lá hoje, faça isso hoje Encontra uma pessoa que não tá inscrito no canal Vai lá e pede pra se inscrever Por que que eu tô falando pra vocês isso? Porque se o canal crescer O Youtube perceber que o canal tá tendo um crescimento melhor O Youtube ajuda O Youtube é assim, gente Vai fazer o que? Não tem o que fazer Então, eu tô esperando a resposta do Youtube Até agora não responder Quando responder eu posto pra vocês Pra vocês saberem o que que aconteceu O porquê que os vídeos tão sendo desmonetizados aqui no canal E faz isso pra mim Traz alguém pro canal Faz alguém se inscrever Se cada um de vocês Trazer pelo menos uma pessoa pro canal Pedir pra se inscrever Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, Fubá Porque quando o canal cresce O Youtube não faz esse tipo de coisa Com os canais grandes não acontece tanto esse tipo de coisa Os canais pequenos que, né Já viu Então é isso, gente Muito obrigado pelo carinho de vocês Eu sei que vocês tão preocupados Eu também tô preocupado com o canal Eu tô triste Mas eu não vou deixar de fazer vídeo Né Espera passar Hoje Passar amanhã Que segunda-feira volta tudo normal Eu começo a fazer vídeo de novo E vocês sabem que eu amo muito vocês E gosto de saber que vocês tão sorrindo E que tão tudo feliz, né Eu quero ver vocês tudo contentes Vai passar, gente Mas faça isso Ajuda Traga mais alguém pro canal, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau